Boa noite meus amigos, eu ia filmar aqui o jogo do União São João vs Grêmios, mas estava chovendo, não deu para me filmar, como sempre a cabine de transmissão, as duas se encontra fechada eu não vou estar dando uma pessoa a abrir não, tá? Peço até desculpa a todos vocês inscritos no YouTube não deu para me filmar o jogo, peço desculpa, quem sabe outra vez eu posso filmar, né? E o pessoal da organização também me ajude, abre a cabine para mim e para filmar aqui a bancada que choveu, não dá não Toda vez que eu venho para cá, esses sacrifícios todos, essa peleja, tem que estar adulando, adulando e sempre tentando desculpas, não sei o que, então tudo bem, cheguei no Cruzeirão, não vou pedir não Deus quiser eu filme esse jogo, mas choveu, então agradeça meu Deus, não recomem não, porque tudo é na vontade de Deus Tá bom? Aproximando o zoom para vocês, tá aí a cabine, as duas fechadas, já com a luz apagada, sendo que ninguém está usando Mas, tudo mais, muito obrigado, muito obrigado também a organização do Campeonato Cruzeirão, que não quer, né? Não diz, mas demonstra que não quer que eu filme o campeonato Valeu, meus amigos, um abraço para todos, fiquem com...